Palmeiras pode ser punido pela Comebol... Última hora, antes da semifinal contra o Atlético Paranaense. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal Copa Futebol News, porque aqui você encontra as melhores notícias do mundo do futebol. Leila Pereira precisa fazer alguma coisa já, pois o Alviverde sabe que pode sofrer uma punição para os jogos contra o Atlético Paranaense pela semifinal da Libertadores. O Palmeiras conseguiu atingir quase todos os objetivos nesse semestre. Está na semifinal da Copa Libertadores da América, é líder do Brasileirão e vem jogando muito bem. A única situação não muito legal foi a eliminação da Copa do Brasil. Mas o Verdão foi muito prejudicado pela arbitragem contra o São Paulo e a derrota nos pênaltis passou muito pela decisão equivocada do juiz. Para a semifinal internacional da Copa Libertadores da América, o Palmeiras sabe que o adversário será o Atlético Paranaense de Filipão. E isso é uma promessa certa de dois grandes jogos. Porém, para esses duelos, o Alviverde pode ter um prejuízo muito grande, tendo em vista que existe uma possibilidade de Scarpa e principalmente Danilo pegarem dois jogos de gancho na comissão disciplinar da Comebol. No Twitter, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues acredita que Danilo ficará dois jogos fora, ou seja, só voltará a atuar na liberta caso o Palmeiras chegue até a final da competição. Por outro lado, ele enxerga que o cartão vermelho de Scarpa é diferente e não deve ser punido fora do campo. Na visão do jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, a entrada de Danilo é típica das que o comitê disciplinar da Comebol tem dado dois jogos de suspensão. Para a VSR, ele não jogará a semifinal. Já no caso de Scarpa, que foi uma entrada dura, o jornalista entende que não será caso de suspensão de dois jogos, disse Vitor Sérgio Rodrigues no seu Twitter. Mas e aí pessoal, o que vocês acham? Deixe aqui nos comentários a solução sobre a possível punição de Scarpa e Danilo. E até o próximo vídeo!